Olá meninas, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, então vamos lá ver as comprinhas. Antes de mostrar as comprinhas, eu queria pedir um favor pra vocês, que é tipo muito fácil, pra vocês me seguirem lá no Instagram de livros, que eu fiz o Instagram só pra mim agora, então vai ser o Instagram só meu, vou poder postar o que eu quiser, né? Na verdade eu vou postar coisas sobre livros, que eu tô tipo super apaixonada por ler, por leitura, essas coisinhas de livros, então eu decidi criar um Instagram só meu. O nome do Instagram vai estar aqui pra vocês, o link também é aqui embaixo, o nome também é aqui embaixo no box de informações. Eu vou falar aqui o nome do Instagram pra vocês, Eu já fiz uma publicação lá, então como conferir, curtam também. O nome do meu Instagram é livros, underline, da underline Elô. Por que eu coloquei Elô? Porque as pessoas me chamam de Elô, então eu decidi colocar, porque eu acho muito fofinho quando me chamam de Elô, e daí eu decidi colocar. Então eu confiram lá a publicação e me sigam também. O nome vai estar aqui, e o link vai estar aqui embaixo, e o nome também vai estar aqui embaixo pra vocês, né? Então vamos lá com as comprinhas. Eu vou começar mostrando roupas. Eu fui na Elegância aqui da minha cidade, eu comprei uma bermuda e uma blusa. Eu comprei essa bermuda aqui, olha, bem bonitinha. Gente, tá passando um caminhão agora na minha rua. Desculpem aí, tá? Olha assim. Gente, é tamanho 10, tá? Essa bermudinha aqui. Desculpa pela zoada se vocês estiverem ouvindo. É, a etiqueta é essa daqui. Esse caminhão vem passar bem no dia que eu tô gravando o vídeo. Já foi embora. É tamanho 10, né? Como eu já falei. E o preço foi R$39,90. Acho que focou. Se não focou, é R$39,90. Aí eu comprei essa blusinha linda, gente, que tipo, eu amei. De cachorrinho. De cachorrinho não, de gatinho. Coisinha mais linda. Olha. Aí eu amei, sério. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. A etiqueta é essa daqui. E foi R$48,90. R$49,00. É, agora eu vou mostrar cosméticos, né? Vamos lá. Eu comprei esse esmalte aqui da Risqué. Que eu vou tirar a embalagem. Ele foi uns R$4,00. Gente, eu tava querendo muito essa cor de esmalte. Daí eu achei lá nas americanas e decidi comprar. Vem com esse novo pincelzinho da Risqué, né? É um novo pincel, não é igual ao outro. O outro era mais fininho. Esse aqui é mais grossinho. Mais gordinho, vamos dizer assim. Aí eu comprei essa base aqui da Risqué. Que é da linha de tratamento. Ser da base. Que é uma nova linha da Risqué. Já usei bastante. E foi R$4,00 também. Comprei esse outro esmalte da Impala. Que eu ainda não usei. Que é da coleção Encanto Natural Floral Cítrico. É assim. E é um amarelo. Meio que perolado. Bem bonitinho a cor. Também ainda não usei. Eu comprei. Na verdade eu ganhei, gente. Esse kitzinho é muito fofinho da Natura. Da minha vó. Olha, gente. Que cachinha mais linda. Parece aquelas cachinhas da Candice Berenice, né? Bem fofinha. De boquinha. Ai, gente. Que fofinho. Aí vem com... É um lip gloss esse daqui. Olha, gente. Que lindo. Eu amei também a embalagem, né? Ai, eu já usei. Eu tô com dó de usar o perfume. Vocês vão ver o quanto é fofo o perfume. Ai, que cheirozinho de morango. Eu já usei. Vem com 5 gramas. Tipo, hashtag muito apaixonada por esses produtinhos. Ai, esse perfuminho aqui também. Que era a mesma coleção. Acho que é a coleção. Da Natura. Olha, gente. Olha isso. Que embalagem linda. Tipo, muito fofa de boquinha. Ai, vem com esse aplicador aqui. O cheiro também é muito bom. Ainda não usei. Porque, como eu falei pra vocês. Eu tô com dó de usar o perfume. Mas, tô humano, humano mesmo. Eu não sei quanto que custou, né? Porque foi presente. Então, preço de presente ninguém fala. Aí, eu comprei esse condicionador aqui da Monange. Que foi uns 6 reais. E esse aqui da Garnia Frutix. Que é o óleo reparação. Comprei essa chinelinha. Também ganhei da minha avó. Na verdade, eu não comprei. Que também tem boquinha. Então, minha avó tá me dando muitas coisinhas de boquinha. Eu tô amando. Essa chinelinha da Ipanema. Que foi uns 15 a 16 reais, mais ou menos. Eu sei do preço porque eu já comprei. Então, quer dizer, eu já comprei outra da Ipanema. Que provavelmente deve ser o mesmo preço dessa. E olha, gente, que lindinho. Eu amei. Eu tô amando mesmo essa chinelinha aqui. Pra usar em casa. Pra sair pra ir na padaria. Ou pra ir no mercado, pertinho de casa. É bem confortável mesmo. Aí, eu comprei esse creme aqui da Garnia Frutix. Que é da mesma coleção. Linha, né? Na verdade. Desse condicionador aqui. Que é o óleo reparação. Que é pra hidratar os cabelos. Tem um cheiro muito bom. E é bem resistente, olha. Não cai. Bem resistente mesmo. E amarelinho. E o cheiro é muito bom. E vem com 300 gramas. E foi uns 6, 7 reais. É aqueles cremes de mercado, sabe? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, clica aqui embaixo no gostei. Não esqueça de me seguir lá no Instagram de livros, né? O meu Instagram agora. O nome vai estar aqui de novo pra vocês. E os links vão estar aqui embaixo no box de informações. Curtam a fanpage. Se inscrevam nesse canal e no meu outro canal de vlogs. Beijão. E até mais. Tchau, tchau. Não esqueça de clicar em gostei no vídeo. E se inscrever no canal. Beijo. Até mais.